Oi pessoal, tudo certo? Você conhece o IDERIS? Com essa plataforma, você consegue integrar uma ou mais contas do Mercado Livre, outros marketplaces como Amazon e Sysamagazine e plataformas de e-commerce como Nuvem Shop, Loja Integrada, Simple Set e X-Tech Commerce. Além disso, o IDERIS também integra com ERPs e tem várias ferramentas permitindo a emissão em massa de suas notas fiscais, controle de estoque, importação dos seus anúncios e integração logística. E por falar nisso, o Melhor Envio também está integrado com o IDERIS. Para saber como automatizar a geração das etiquetas de frete com todos os seus pedidos, é só acompanhar esse vídeo. O passo a passo é depois da vinheta. Então pessoal, primeiro você abre a sua conta IDERIS e vem aqui nesse botão de menu. Daí você clica na penúltima opção que é o transporte. Vão ter os correios e o Melhor Envio. Aqui em Melhor Envio vai ter essa opção Configurar. Você vai clicar nela e em seguida vai abrir essa tela. Se você já usa os serviços do IDERIS e ainda não é cadastrado com a gente, é só clicar nessa opção, clique aqui e cadastre-se agora no Melhor Envio. Vai abrir uma outra janela e você vai poder se cadastrar de graça na nossa plataforma. Depois então que você fizer isso, você volta lá para a sua conta IDERIS. Nela vai ser preciso inserir uma sequência de token que você vai pegar lá na sua conta Melhor Envio. Primeiro você clica nesse quadradinho aqui, habilitar integração com o Melhor Envio. Daí então você vai ter que ir lá no seu painel de controle Melhor Envio, que é esse aqui, clica na esquerda, ali em Gerenciar e depois na última opção Tokens. Então vai abrir essa tela. Em seguida você precisa procurar o botão Novo Token. Depois quando você clicar nele, vai pedir para nomear esse token. Pode colocar então o nome que você quiser. Aqui eu vou pôr o IDERIS, que é o serviço onde a gente vai usar essa sequência. Depois você clica na opção Selecionar Todos. Daí vem até aqui embaixo e clica em Salvar. Quando aparecer a sequência, você vai copiar e colar lá no IDERIS. Vamos lá então. Copia aqui, clica duas vezes, copia. Depois vai lá nas configurações, cola a sequência e clica no botão Testar Token. Agora a gente aqui embaixo tem essa mensagem. Ao utilizar os serviços da transportadora GEDLog, é necessário sempre especificar em qual agência será feita a postagem do pacote. Aqui no Melhor Envio, ao contrário dos fretes gerados via correios, quando a opção de envio for qualquer serviço da GEDLog, é preciso escolher a unidade de postagem das suas encomendas. Uma vez que ela for selecionada, você só consegue postar o objeto lá. Então, você clica nessa opção aqui para habilitar. Daí vai aparecer esse box em que você precisa dizer a cidade da origem das suas mercadorias para filtrar alguma unidade ou agência mais próxima de você. Eu vou pôr aqui então Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Então vão aparecer as opções. Nesse caso, só tem uma. Você clica na bolinha e depois no botão Selecionar Agência. Fica registrado aqui, olha só. Para finalizar essa parte, você clica em Salvar Informações. Sucesso! As configurações foram salvas. Depois de tudo isso, gente, você vem aqui no menu de novo e clica lá na aba Pedidos. E depois vem até aqui essa primeira opção, a Pesquisa. Vai aparecer essa tela com todos os seus pedidos. Você vai até aqueles em que deseja enviar através da etiqueta Melhor Envio e clica embaixo nessa opção aqui no canto, Detalhes do Pedido. Depois, você vem nessa outra opção, nesse botão, Criar Etiqueta Melhor Envio. Vai carregar um pouquinho e vai vir essa outra tela. Todas as informações que estão aqui, pessoal, são fundamentais para que você consiga gerar uma etiqueta pelo Melhor Envio. Essas informações são importadas dos dados que você cadastrou lá no seu produto e também as informações que o destinatário do pedido colocou durante a finalização da compra. Aqui, então, tem os dados do comprador, as informações do pacote. E se você for usar a declaração de conteúdo, você pode cadastrar os produtos nesse momento. Já se for usar a nota fiscal, você precisa inserir aqui o número e a chave de acesso desse documento. Depois, logo aqui embaixo, tem os serviços adicionais. Lembrando que alguns deles são taxados pelas transportadoras. É legal, então, você se informar com a transportadora antes de escolher. Vale ressaltar também que as transportadoras integradas ao Melhor Envio que oferecem coletas pela nossa intermediação são a Via Brasil e a Latam Cargo. Depois de preencher todas essas informações, você precisa clicar nesse botão Exibir Serviços Disponíveis. Aqui à direita vão aparecer todas as simulações referentes aos dados que você preencheu. Alguns dos nossos serviços podem não aparecer nesse momento. Daí pode ser por conta do seu CEP de origem, das medidas máximas do seu pedido, da inclusão ou não da nota fiscal. Todas essas restrições e informações adicionais estão nos nossos artigos na nossa central de dúvidas. O endereço disso está aqui na descrição do vídeo. Bom, e depois de preencher tudo certinho e escolher o serviço, você clica no botão Gerar Etiqueta. Em seguida, você vai ser encaminhado para a sua Conta Melhor Envio. Aqui então já vai aparecer a sua etiqueta Melhor Envio gerada, olha só. O pagamento foi descontado do saldo que você tem lá na sua conta. Então, antes de gerar o seu frete, certifique-se de que você possui na sua carteira virtual a quantia equivalente. Para inserir crédito, você precisa ir no painel de controle Melhor Envio, na opção Melhor Carteira. E um último recadinho, pessoal. Como o Ideres é um hub, ele concentra os produtos e os pedidos de todas as suas lojas. Então, vai ser possível oferecer o nosso cálculo de frete com nossos valores somente no carrinho daquelas plataformas que a gente já tem integração. Cada plataforma possui aí os seus meios de frete. Então, o que vai chegar aqui no Ideres são os seus pedidos para, posteriormente, você gerar a etiqueta de frete para aquela remessa. Se o Melhor Envio não for integrado com a plataforma em que a sua loja está hospedada, aqui no Ideres você vai conseguir gerar as etiquetas de frete com as nossas condições, mas durante a compra daquele pedido, só vai ser mostrado para o seu cliente as opções logísticas do seu site, plataforma ou marketplace. Mas, por exemplo, se esses pedidos forem da loja integrada, da Xtech Commerce, se Samagazine, que são integrados com a gente, os valores de frete aparecerão no carrinho do seu cliente e, quando escolhidos, também vão aparecer nos pedidos importados pelo Ideres. Depois disso, você vai poder gerar a sua etiqueta Melhor Envio, conforme foi explicado durante esse vídeo. E se você assistiu esse vídeo até o final e ainda não é cadastrado na nossa plataforma, pode fazer isso através desse link que está aqui na tela. Ele também está lá embaixo na descrição do vídeo. É só clicar, preencher os seus dados e se cadastrar no Melhor Envio sem nenhum custo. Esses endereços que também estão aqui na tela são os nossos canais de comunicação. Então, se você tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda para resolver algum problema, o nosso time de especialistas, é claro, está sempre à sua disposição. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vende pela internet e, é claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal. É nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica nele e ativa as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. A gente se vê então na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON